Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sanando as dúvidas de vocês Algumas perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram pra mim Esses dias atrás eu deixei uma caixinha de perguntas E aí vocês fizeram algumas perguntas, então eu vim responder pra vocês Ah, e antes que vocês me perguntem, gente, não, eu ainda não fiz a decoração de Natal Eu montei sim a árvore naquele último vídeo, que eu vou deixar até linkadinho pra vocês Só que acontece, eu tô esperando uma coisinha que é um ponto, assim, principal pra chegar Pra eu poder terminar, finalizar aí a decoração de Natal E fiquem tranquilas, que eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então se eu não postar ainda, porque eu ainda não fiz, a árvore ainda tá desmontada Quer dizer, tá montada, mas não tá enfeitada Então fiquem tranquilas, que aí pros próximos vídeos vai ser a decoração de Natal, tá bom? Então deixa eu responder aqui as perguntinhas de vocês Então bora lá, porque tem muita curiosidade Primeiro, eu vou falar o Instagram, tá, gente? Porque aquele negocinho de colocar na telinha, assim, gente, aquilo dá um trabalho De colocar no Instagramzinho, de cada um recortar Nossa, gente, aquilo dá um trabalho Mas sintam-se abraçadas, sintam-se beijadas Eu vou falar o Instagram de vocês Se eu errar, me perdoa, porque tem uns que é bem difícil, né? Então vamos lá A Ruth Rodrigues6939 Só elogia, amigamos seus vídeos E aprendo muito com suas dicas E um abraço Muito obrigada, Ruth, você é sempre muito carinhosa comigo E eu que aprendo muito com vocês, gente Cada dia mais, assim, cada palavra Cada coisa que vocês ensinam, até dicas que vocês me mandam Eu aprendo muito, sou muito grata pela vida de vocês, tá bom? Um beijo A Juliana Souza, underline 03 K, você trocou de carro? Desejo muito sucesso sempre Sempre que Deus abençoe a sua família Sim, meu amor, trocamos de carro Pra glória de Deus Bruna, underline real Você é feminista? Se sim, por quê? Se não, por quê? Na verdade, Bruna, eu não sou nada Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho a minha opinião Sobre determinados assuntos Quando me convém, eu dou Quando não, não Não sou do tipo de ter rótulos Eu não gosto de rótulos Eu não suporto rótulos Então, ah, eu sou feminista Eu, sei lá Eu sou isso, eu sou aquilo Eu acho que a gente tem que ter a nossa opinião Sobre determinados assuntos Se convém falar, a gente fala Se não convém, a gente se cala Porque hoje em dia a internet virou meio que terra de ninguém, né? Então, às vezes você tem até uma opinião formada Sobre determinados assuntos Mas você meio que não se omite Mas você acaba não falando Pra não criar polêmicas E assim, cabe bem aquilo assim É necessário falar? Eu preciso falar? Então não vou falar, né? Eu acho que lugar de mulher É onde ela quiser estar É onde ela sentir paz pra fazer É onde ela determinou que ela deve estar Então eu acho que isso não é ser feminista Ou ser feminista Eu acho que cada um Seja mulher, homem, criança, adulto, velho Preto, branco, azul, amarelo, vermelho Cada pessoa sabe o que é importante pra si E faz aquilo da melhor forma possível Então eu acho que não é legal ter um rótulo, né? Não, mulher, isso Não, gente Eu acho que as pessoas tem que ser livres E escolherem o que elas querem pra elas Tá bom? Um beijo, amor Vamos lá A Patrícia Serra 36 Você está pensando em financiar um imóvel? Um beijo, amor Na verdade, gente A gente não tem muito pensado sobre isso Sobre financiamento Sobre tudo Porque assim, a gente mora em São Paulo Capital Os imóveis aqui são super caros Hoje uma casa que nos comporte Que tenha três quartos Um quintal e tal São imóveis super caros Então assim, a gente tem pensado muito Em como ter um espaço maior pra nossa família A vida tá nos dando sinais De que a gente tá precisando disso assim pra ontem Só que as coisas têm que ser feitas com calma, né? Então a gente tem conversado bastante A gente tem se planejado bastante A gente tem pesquisado bastante O que a gente vai fazer, enfim E orado bastante, né? Porque independente de qualquer coisa Eu e o Cleiton, a gente só toma decisão Que seja dentro da vontade de Deus, né? Então não importa eu querer uma coisa muito grande Ou querer ir pra cá ou pra lá Ou comprar ou alugar ou mudar Desde que não seja, né? Desde que seja feita a vontade de Deus Então assim, não quero que seja feita a nossa vontade Mas sim a dele Então que Deus tiver pra mim Se ele achar que eu devo comprar uma casa Se ele achar que eu devo alugar uma casa Se ele achar que eu devo, sei lá Sei lá, gente Ou aumentar essa casa A gente tem orado muito E que seja feita a vontade dele Tá bom? A Thais Biarx Conta pra gente uma experiência que teve com Deus Que Deus abençoe sempre Na verdade, gente Eu tenho tido muitas experiências com Deus Eu vou dizer pra vocês que a minha vida inteira Eu estive na igreja, né? Eu sou evangélica desde quando nasci Praticamente da mesma igreja a vida inteira Só que eu tenho vivido muitas experiências com Deus De uns anos pra cá De conhecer mesmo a Deus, sabe? Face a face De começar a entender Que não importa o que eu quero Sempre o que Deus quer É o melhor pra mim Não importa a minha opinião Sempre a opinião de Deus Vai ser a mais importante que a minha Então eu acho que cada dia a mais Eu venho vivendo isso Vivenciando isso De que assim Não importa o quanto eu cresça Se eu não tiver Deus na minha vida Eu não tenho nada Não importa o quão famosa eu seja O quão de posses eu tenha O quanto de coisas boas eu viva Se Deus não estiver comigo São só coisas de momento São só coisas passageiras E isso eu venho aprendendo De pouco tempo pra cá Sabe? Eu digo pra vocês Que existem situações Que a gente passa na vida Que faz a gente crescer Que faz a gente aprender Que faz a gente amadurecer E eu passei muitas situações Que me fez amadurecer Principalmente na presença de Deus Que me fez ser A cristã que eu sou hoje Não sou perfeita Não prego perfeição Mas tenho tentado viver o melhor De Deus a cada dia Então eu acho que cada dia Que eu passo Eu venho vivendo experiências com Deus De coisas que eu Hoje eu quero muito Quero muito Tipo eu quero muito Esse caderninho hoje Mas aí em algum momento Deus tocar no meu coração Falar Filha Deixa eu fazer Deixa eu escolher pra você E às vezes Pôr a minha mão Tomar atitudes E Deus falar assim Não, mas não é isso E eu ir lá e retroceder Falar Não, Deus, tudo bem Me perdoa Eu quero o que o Senhor Quer pra mim Então cada dia que passa Eu tenho vivido O melhor de Deus na minha vida E eu espero em Deus Que eu viva muito mais isso Da plenitude Da vontade dele plena Na minha vida Que eu diminua Cada dia mais E que a vontade dele Seja assim Boa, perfeita e agradável Na vida da minha família Na minha vida Muito, gente Muito é o que eu mais desejo Na minha vida Tá bom? Um beijo Lucineide Bezerra Lu, te amo Deus te abençoe, viu? Oi, minha linda Não tenho pergunta Só quero dizer Que amo o seu canal Que é muito especial Continue assim Lu, você também é muito especial Você é muito importante pra mim Você sabe disso E o seu carinho me alimenta Tá? É só pra você Só pra deixar registrado Que o seu carinho As suas palavras Sempre me alimentam E me sustentam E as suas orações Com certeza Me deixam mais forte Tá bom? Deus te abençoe Um beijo Ivone Duque 7 Quando começou Com essa vida De influencer E qual foi a motivação? Na verdade, gente Eu comecei lá Em 2015 15 Acho que 14 15 Comecei naquela onda De influencer De beleza Meu marido Trabalhava numa empresa De importação De maquiagem Essas coisas todas E comecei Nesse ramo De beleza Tava na moda Mas eu sempre fui Muito comunicativa Então pra mim Era legal Trabalhar nessa área Na época Eu tinha uma loja De roupa Então eu achava Que era a forma Que eu tinha De me comunicar Com as pessoas E quando foi em 2016 Jesus mudou Todo o meu quadro Foi quando eu Criou o Cadecora E foi quando Eu realmente Me voltei Pra essa área De decoração Pra essa área De casa Nessas coisas Que eu gosto Bastante Então foi isso Não tive uma motivação Assim As primeiras pessoas Que eu assisti Foram Racaminelli Evelyn Hegel As pessoas De beleza mesmo Mas aí eu fui Me voltando mais Pra decoração E é o que eu tô hoje Deixa eu ver Se eu respondi tudo E a motivação Hoje é Assim Minha maior motivação Hoje de verdade É expor Uma opinião Uma dica Eu acho que Isso é o que me motiva Todo dia A fazer uma cama A postar uma coisa Pra vocês É aquela vontade mesmo De dar dica De falar Poxa Eu consegui Isso aqui baratinho Vai lá Que você consegue também Então acho que Isso hoje É minha maior motivação Tá bom Um beijo Karina.arodrigues Você já tem Uma outra casa em vista Para comprar? Sua casinha é tão linda E aconchegante Beijos Não meu amor A gente não tem nada em vista Na verdade A gente tem visto Muitas coisas A gente tem pesquisado Muitas coisas A gente tem teclado Muitas coisas Mas é que nem eu falei Tem muita coisa Que eu tenho ido ver Tenho pesquisado Mas a gente está orando muito Para que Deus faça a vontade Dele na nossa vida Planos a gente tem Projetos Desenhos Eu tenho muita coisa escrita Muita coisa Escrita mesmo Sabe Do que eu gostaria De como fosse E tal Então se eu disser Para vocês Olha gente Eu já fui no banco E eu quero Não A gente está orando muito E pesquisando muito E assim Buscando Conversando com pessoas Mas a gente está esperando O item Que vai fazer parte Da decoração Eu creio que essa semana Chega no máximo Semana que vem O vídeo já está no ar Tá bom Casinha Ruama Quando vai mostrar A entrada da sua casa completa Beijos Amo Você inspira Por sua transparência Bom gente Eu acho que não tem necessidade De mostrar a entrada Da minha casa Eu acho que Vocês precisam ver Eu já mostro E tem coisas que assim Por mais que a gente Tenha uma vida Aberta Na internet A gente mostra Bastante coisas Tem coisas Que a gente não precisa E tem coisas Que a gente não quer mostrar Então assim Quando a gente não mostra Uma coisa É exatamente Porque a gente não Não está querendo mostrar aquilo E principalmente A entrada da casa Que é algo Assim Bem né Eu quero fazer muito Um tour aqui da casa Eu estou me programando Para fazer um tour Para vocês E aí eu vou mostrar Aqui a frente Tudo Agora a frente E frente mesmo Da casa Eu não pretendo E não vou mostrar Tá bom Beijo Mas acho que você está falando Referenda aqui na frente Eu já fiz um vídeo Mostrando como que é o quintal Só não mostrei A área de serviço Outra coisa que vocês estão Me perguntando bastante De cá Cadê a decoração Da área de serviço Gente Eu não fiz a decoração Estou nada Escoçando Eu não fiz ainda A decoração Da área de serviço Porque a gente mudou De ideia A gente mudou De ideia Assim Eu Nesse impasse Que eu faço Será que eu reformo Será que eu não reformo Então assim Está tudo sob controle Está tudo do mesmo jeito Por isso que eu não mostrei Para vocês ainda Mas se eu for reformar Aí eu mostro para vocês Se não Vamos esperar Para ver cenas Dos próximos capítulos Tudo bem? Então é isso Se alguém for me perguntar Na área de serviço Foi por isso que eu não mostrei ainda Casinha Underline Da Underline Julie Um beijo amor Oi cá Queria uma dica Para quem está começando Um canal agora Beijos amigamos Seus vídeos Um beijo meu amor Meu amor A dica é Foco Força e fé Porque assim Não existe varinha mágica Não existe receitinha Não existe nada É trabalhar Focar Fazer o que gosta Mostrar a sua verdade E focar Né Eu tenho muita Gente eu recebo todo dia Me ajuda a crescer O que você faz para crescer Gente se eu soubesse Eu usava para mim a receita Né Não existe uma receita mágica A não ser que você tenha uma pessoa Muito influente Que possa falar Tipo seja amiga assim Do Whindersson Nunes E ele faça Tipo uma Uma indicação Do seu canal Não existe outra receita Gente A receita é trabalhar Consagrar a Deus O seu trabalho Fazer da melhor forma possível Fazer aquilo que você gosta Aquilo que você ama E ponto Não existe outra receita Tá bom É Lá Underline Mãe Underline D Underline 3 Um beijo querida Gosto muito do seu trabalho Viu Oi cá Quero saber se você teve Uma inspiração Para começar o seu canal O seu canal Uma referência Na verdade Não tem uma pessoa específica Que nem eu falei para vocês É uma pessoa que eu assisti muito No início assim Que eu gostei muito Que uma pessoa que me inspirou muito Foi a Raca Minelli Quando eu fazia essas coisas Muito de beleza Mas hoje uma pessoa assim Que eu tenho muito como Uma Um parâmetro De uma pessoa que venceu Parece clichê falar Né Muita gente fala dela Mas eu vejo ela como Uma grande mulher Embora ela seja uma menina Eu tenho a Tassi Tassi ela é o colega Como uma grande inspiração Uma menina que lutou Contra tudo e contra todos E venceu E tem vencido a cada dia Então se hoje você me perguntar Uma inspiração Com certeza eu vou falar Que é a Tassi Que é uma pessoa que eu vejo Que é muito focada Muito centrada Embora seja uma menina Uma moleca Né Com todo respeito É uma menina que nasceu Para vencer E não deu voz Não deu ouvido Para pessoas que não queriam Que ela crescesse E a prova E a prova está aí Que ela cresceu Que nós vivemos Há 10 anos atrás Essa casa foi construída Por nós Com o nosso dinheirinho E tal Mas é dos meus pais Né Eu tenho fé em Deus Que um dia Eu errei de sair daqui E ficará tudo Para eles Como uma renda E tal Mas não é alugada Não pago aluguel Nunca paguei Assim a gente tem A gente divide As despesas da casa Mas não pagou Aluguel Graças a Deus Tá bom É Só passei A Rejane.cunhasilvafreitas Um beijo amor Só passei mesmo Para dizer que você é maravilhosa Inspiração para os meus dias Beijos Um beijo meu amor A gente está ouvindo O Arquizinho né O Caio está ali com ele Mas eu preciso trabalhar né Deus te abençoe Obrigada Obrigada por estar aqui Obrigada por acreditar No meu trabalho Obrigada por fazer parte Dessa grande família Que está chegando A 100 mil inscritos gente E a 100 mil seguidores Lá no Instagram Então segue lá Para você não perder também Tá bom Paula Silva 689 Paulinha Um beijo meu amor Como está lidando Com as crianças Nessa quarentena Preciso de dicas Gente não sei Estou lidando Amo os meus filhos em casa Ter os meus filhos em casa Nunca foi problema Sou o tipo de mãe Que adora férias escolar Sim gente adoro Não tenho problema nenhum Com férias escolar Não tenho problema nenhum Quando eles chegam Mãe amanhã não tem aula Então sim estamos lidando Cada dia um dia E cada sei lá O dia de estresse A gente se estressa O dia de paz A gente fica em paz O dia de brincar brinco O dia de dar bronca A gente dá bronca Gente é o que tem É o que tem para hoje Eu conheço muitas mães Que dariam tudo Para enfiar os filhos Na escola Às vezes até mesmo Por necessidade de trabalho Ou por encheção de saco Mas eu sou uma mãe Que para mim Tipo se falar assim Olha o resto da vida Eles vão ter aula online Em casa Não sou a favor De aula online Mas assim Estou falando da presença Deles em casa Não me incomoda em nada Não Tá bom Underline Kaline Te amo amiga Te amo Te amo Um beijo Daqui do Brasil Para você E aí na Suíça Porque você é chique Faça um top 3 Dos momentos mais felizes Da sua vida Trajetória até aqui Da minha vida O nascimento dos meus filhos Clichê né Mas é verdade Não Primeiro assim Primeiro A primeira vez Que eu soube Que estava grávida Do Caio Gente Eu sempre sonhei Ser mãe Eu casei Eu acho que eu tinha Mais desejo de ser mãe Na vida do que tudo A mulher sonha Casar Eu tinha o sonho De ser mãe E aí Quando eu completei Um ano de casada Aí eu fiquei grávida Do Caio Então para mim Foi o maior Top Assim sabe Top Topzera E ouvir o chorinho dele Quando ele nasceu Também foi top O meu casamento Também foi muito top E tipo Sei lá O nascimento dos meus filhos Ah sei lá gente Tem vários momentos tops Mas eu estou tentando Lembrar aqueles Que falam Tipo Deixou soar algo Na minha cabeça Sabe Acho que é isso O nascimento dos meus filhos O meu casamento Conquista pessoal não Porque assim Sei lá Acho que São coisas que vão e vêm Mas esses momentos Assim são bem importantes Tá bom Beijo De novo A dona Kaline Dona Honey Em algum momento Da sua trajetória De rede social Você já desacreditou De sim mesmo Claro Claro Todo momento Gente Tem dia que eu acordo Super animada Uhul Vou vencer Você é a blogueira Número um Do mundo E tem dia que eu falo Cara O que eu estou fazendo aqui Será que eu nasci para isso Será mesmo que eu preciso Fazer isso Vou parar com tudo Ah não Não vale a pena Não vale a pena Aí no dia seguinte Eu já estou me achando Máxima Me achando a famosa E aí no outro dia Eu já falo Ai não Para Eu queria o silêncio Ai hoje eu não quero Nem ligar a câmera Hoje eu não quero Nem pegar o celular na mão Sabe todo dia Todo dia É um dia E assim Eu acho que vai ser assim sempre Eu acho que eu nunca vou Me achar plena o suficiente Para achar que estou arrasando E nem uma porcaria suficiente Para falar Não vou parar Não vale a pena Então assim Acho que é dias e dias Acho que na vida de todo mundo É Laicelara Oficial Nossa Um beijo amor Tá bom dia Qual o nome da empresa Que mandou meninas Para limpar o nosso lar É Mary Help Vou deixar aqui O Instagram dele Gente maravilhoso Inclusive eles vieram ontem Para minha mãe A casa dela está top Limpíssima E eu sou muito grata A Deus Pela Mary Help Porque eles vieram Numa fase muito difícil Da minha vida Quando eu estava grávida Que eu não estava aguentando Nada Nem comigo mesma E aí agora Passou a quarentena Passou né Entre aspas Eles retomaram Os trabalhos deles E a gente voltou Com a parceria Eu estou muito feliz E muito grata a Deus Por eles fazerem parte Da nossa história Tá bom Beijo A Fepiri Beijo amor Você sabe que eu te amo né Só para dizer Que te adoro Eu também meu amor Você é maravilhosa Seu bebê é lindo Estou muito feliz Pela sua vitória Que Deus continua Te abençoando E beijo Fica com Deus A Rosana Araújo 734 Você vai ter mais filhos Menina Você está maluca Você está maluca Gente não Não quero ter mais filhos Eu acho que 3 É um excelente número 3 sempre foi o meu sonho Sempre quis ter 3 filhos Tá gente Desde quando a gente casou Lógico Quando veio o Caio Ele já estava grande Quando eu fiquei grávida Eu achei que eu ia enlouquecer Que eu não precisava De ter mais um filho Que aquilo era loucura Mas eu já entendo Que a minha vida inteira Era para ser assim Gente A minha vida inteira Era para eu ter 3 filhos A minha vida inteira Era para ser esses meus 3 filhos Então eu não pretendo ter mais filhos Tá Hoje eu sei Ninguém perguntou Mas sempre tem aquele Mas eu não sou operada O Cleiton estava em processo Assim A gente já estava em planos Para fazer a vasectomia Antes da quarentena Então deu uma parada Porque a gente evitou essa questão Mas eu uso o Dilmirena Então assim Por 5 anos Teoricamente Eu me cuido E assim Não pretendo Só se Deus falar assim Olha filha Toma um filho Eu não vou desobedecer a Deus Mas por mim Jamais Nevermore Não De forma nenhuma Tá bom? Ame Figueiredo 1511 Amiga Beijo Instagram os nomes são diferentes Eu amo vocês Nossas amigas de muitos anos Vocês Como você se organiza A faxina de Natal? Miga Eu não vou fazer faxina de Natal não Acho que minha faxina Ela é o ano inteiro né Eu não tenho tempo Eu falo assim Gente Faxina de fim de ano No final de ano Parece que bate aquela coisinha Assim da gente doar as coisas né Tirar as coisas Mas sei lá Eu percebi ao longo da vida Que De um ano pro outro Não muda nada Só muda o ano E o dia E tipo Dezembro pra janeiro Então assim Não tô pensando nisso não Tô pensando assim Ultimamente Tô pensando em doar Algumas coisas aí Porque se futuramente A gente for mudar de casa Algumas coisas Eu não quero levar Sei lá Talvez dependendo da casa Não caiba né Algumas coisas Mas eu não tô pensando Em faxina de Natal não Porque Sei lá Gente Tem um monte de pergunta ainda Eu vou acelerar Porque eu quero responder todo mundo Ai meu Deus Tem um monte A Kalina de novo Qual foi a pergunta Comentário mais inoportuno Que você recebeu Gente A gente recebe cada pergunta Que eu falo Deus Sério mesmo Que essa pessoa Pegou o celular Pra fazer essa pergunta Mas assim As perguntas que eu acho Mais chata Tem várias né Qual o salário Qual o salário do seu marido E assim Umas coisas bem chatas mesmo Que você não perguntaria Pra mim Se você me encontrasse No shopping Né amiga Mas eu acho que a pior pergunta É quando perguntam Da minha intimidade Sabe aquela intimidade Aquela lá Pois é Eu acho feio Acho feio Acho baixo Porque jamais Jamais Em sã consciência Nem pra minha melhor amiga Eu chego e pergunto Certas coisas Porque eu acho que Não me desrespeitam Entendeu Então eu acho que a pior pergunta É quando perguntam Da intimidade Coisa que eu não dou liberdade Né gente Porque quando a gente abre Caixa de perguntas É pra gente trocar ideia Falar sobre coisas da vida Curiosidades Mas intimidade Acho que só desrespeita A mim e o meu marido Né E as vezes olha lá Né gente Então assim Não gosto Não gosto Fica a dica Tá A Tati Alves Underline 92 As coisas que você compra É só da sua renda Ou da renda do seu esposo Meu amor Aqui em casa A renda é de nós dois Nós não temos renda Do marido Ou renda Da Camila Ou renda Nós temos uma renda Né Por que nós temos uma renda Porque nós temos Uma conta central Que todo o dinheiro Que a gente recebe Seja do meu trabalho Do trabalho dele Ou das minhas publis Ou sei lá De qualquer coisa Sei lá Se eu vendo um móvel Ou sei lá Se eu vendo uma bijuteria Esse dinheiro vai pra essa conta E essa conta é a que a gente faz tudo Né Então assim Não existe a minha renda Ou a dele E eu achei Engressado Não de você Mas a gente até conversou Sobre isso ontem O quanto as pessoas Às vezes Falam né Tipo Ai você gasta o dinheiro Do marido Não gente O dinheiro não é do marido Né Eu tô falando nem da sua pergunta Mas é porque esses dias Eu recebi uma pergunta Assim O seu marido Coitado do seu marido Gente Não tem dinheiro do marido As mulheres Tem o direito sim De gastar As mulheres tem o direito sim De utilizar o dinheiro Isso independe né Eu acho estranha Essa coisa De dizer Ai do seu marido Ou o dinheiro é seu Não o dinheiro é nosso Né Então E muitas das coisas Gente Que eu tenho aqui em casa Hoje graças a Deus Muitas coisas Eu até nem compro né Porque eu recebo bastante coisa Então Hoje eu tenho até evitado Comprar muita coisa Mas é isso Tá bom O dinheiro é nosso E não é só do meu esposo Só meu É nosso Tá bom Beijo amor A Cris Lane Ponto Feitosa De Melo Qual sua maior dificuldade Na hora de criar um vídeo Às vezes é criatividade Gente Às vezes eu tenho aquela ideia Mas eu não consigo pôr em prática Eu acho que as pessoas Não vão gostar Eu acho que não vai ser interessante Então Minha maior dificuldade Hoje não é Tempo Não é criança Não é nada Assim Lógico Isso é um ofensor Mas é aquela coisa Assim de tipo Ter a ideia E não conseguir Colocar em prática Ou achar que De repente não é legal Ah sei lá Eu vou fazer um vídeo De faxina de novo Elas já me viram Limpando o quarto Então assim Eu acho que não vai ser legal Pra vocês verem de novo A minha rotina Eu acho que é essa aí Essa é a palavra Eu compartilhar A minha rotina Todo dia eu tenho uma rotina Mas às vezes eu tenho vontade De compartilhar Mas fica achando Que vocês não vão gostar Que vocês vão achar Que poxa de novo De novo ela tá limpando E essa é a minha rotina Então é a minha maior dificuldade Compartilhar a minha rotina Tá bom? Beijo Lar Underline da NMO401 Beijo amor Você faz curso Você já fez curso De decoração De ambientes Ou aprendeu sozinha Nunca fiz curso Meu dom vem de Deus Meu dom vem de família Minha avó é assim Minha mãe é assim Eu sou assim E é isso Nunca fiz curso Tenho vontade Mas não sei se faria Eu acho que eu prefiro Que as coisas fluam Do jeito que já fluem hoje Tá bom? Daiane Biscola Tenho uma curiosidade boa Sobre a idade sua Do marido Dos seus filhos E como você conheceu ele Eu tenho 37 anos Meu marido vai fazer 43 agora em janeiro Caio tem 14 Carina tem 10 Arthurzinho tem 1 Nos conhecemos no trabalho A gente trabalhava na Pernambucana Ele já trabalhava Eu entrei pra trabalhar A gente se conheceu Foi mandado embora Porque não podia namorar na empresa E graças a Deus Porque foi o emprego Ficou o marido aí De 16 anos Tá bom? Um beijo Última pergunta gente Solange pra Pra do Organizer Você já tem parceria Com o Personal Organizer? Não Não tenho gente Nunca pensei nisso Sabe? As minhas organizações Elas fluem como dão Né gente? É caixinha É Sei lá Enfim Eu nunca pensei nisso Mas quem sabe um dia Quem sabe um dia Vai saber né? E é isso gente Eu espero que vocês tenham Matado as curiosidades de vocês Eu espero que tenha sanado As dúvidas de vocês Que eu tenha falado Tudo que vocês me perguntaram Que eu tenha sido clara Nas minhas respostas Ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Tá bom? Se inscreva no canal Ative o sininho Estamos indo Rumo a 100 mil Inscreva-se no canal Gente eu quero uma flaquinha Pra pôr sei lá Em algum lugar Eu tenho vários lugares Que eu posso pôr ela Estamos indo também 100 mil seguidores Lá no Instagram Então eu conto com a sua presença Lá tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON There's a way I can understand